Barcelona espera a partida de volta diante do Hertha Berlin pra saber quem é que avança pra próxima fase da Liga dos Campeões. E para Pericovici só resta jogar melhor, né? No último episódio a gente deu uma decadência ali braba, ele caiu de rendimento e tudo foi dito em relação ao quê, Pericleiton? Ele tá cansado. O cara cansa, mano. Ele não é uma máquina. O cara tá jogando vários campeonatos, foram três diferentes só no último episódio e chegou ao máximo, né? Perebinha tá desgastado fisicamente. Bora até trocar essa chuteira linda da Nike que a gente já usou um bom tempo desde os tempos lá do Brasil e vamos trocar por uma outra. Como vocês sabem, às vezes alguém não sabe ainda, mas Pericleiton ele não tem patrocínio de chuteiras. É um cara livre pra usar qualquer uma das mais de 100 chuteiras desse Super Pet que a gente joga e o link tá aí na descrição. Tá na hora de chutar... de chutar não, né? De usar uma chuteira pra chutar. Uma chuteira rosa lindona. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa aqui. E enfim, rapaziada, já tem bola rolando aqui. Bora pra cima do Las Palmas. É campeonato espanhol e mesmo sendo um cara que tá muito cansado, Perebinha não tem dessa, né? Tem que ir pro combate. E olha só, mano. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Perebinha emagreceu pra caramba. Mas muito. O cara tá jogando todos os jogos, tudo em sequência. Três partidas numa única semana. Ele perdeu massa muscular e perdeu aí em torno de 10 quilos no último mês, ó. Dá uma diferença dos últimos episódios aí gigante. E aí tem esse canteio já cobrado curtinho. Pericleiton encosta aqui de fora da área, ajeita pro pai. Capricha, Perebinha abate e coloca... Caramba, mano, eu já tava comemorando. Mas no replay, no replay. No replay não, né? No rebote. Tá tudo doido, velho. Batidaça do Perebinha. Ia meter um golaço no rebote ali. Tava impedido o nosso outro atacante. Mais uma, moleque. Vai, Perebinha. Tabela, só chama. Botou na frente e bateu pro gol. E falta nele. E aí, Perebinha, cavou essa aí daí, moleque. É meio gol. Perebinha ganha. Vai carregando. Já meteu ali no Pedrinho o tapa. Vamos acompanhar, garoto. Pediu na frente. É contigo, Perebinha. Ajeitou, ganhou. Protegeu, mandou. Nossa, meu Deus. Cara, a gente tá perdendo ponto pro Las Palmas. Bola tocada ali. Defesa afasta. Sobra pro Barça. Vamos encostar. Vai, vai, mano. Capricha nesse passe. Isso, isso. Vamos, 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 Perebinha. Deixa a bola sair, não. Pelo menos o escanteio aí é nosso. 72 minutos já ficando meio que dramático essa reta final. A gente precisando fazer um gol. Vem bola cruzada. Vem na segunda trave. O Yamal vai pegar. O Perebinha encosta. Ele inverte. Pra quem? Vai, mano. Devolve essa no calcanhar. Chama a Perebinha. Até o físico dele tá... Mano, até as divididas. A gente tá sentindo. Perebinha consegue escapar ali. Dominou e abriu o jogo. Quem sabe agora recebeu na frente. Vai, Perebinha. Ajeitou pra trás. É só fazer. João Félix perdeu. Salva o goleiro do Las Palmas. E acaba no Camp Nou. Barcelona tropeça 0x0. É, mano. A situação... A gente tá chamando o Real Madrid, hein. Terceiro jogo sem vitória no Barça. Benito Villamarim. Tá abarrotado, mano. Tá lotadinho daquele jeito. Mais uma partida da La Liga. O Real venceu e tá 3 pontinhos. Pra gente perder eles vencerem. Aí tu já viu, né. Aí empatou tudo. Não é possível que a gente vai deixar escapar esse título. Precisamos de Pericote, de Yamal e companhia. Já tem a primeira bola. Vamos lá, Pericote. Capricha. Bateu ali. O goleirão defende em dois tempos. Bola tocada pro Yamal. Devolve no Perebinha. Tocou na tabela. Vem chute cruzado. Vai, Pericote. Escorou de cabeça. Ganhou ela pro Barça. Tá naquele esquema. Barcelona atacando como sempre. Só precisa caprichar no detalhe. Tem bola rolada. O Perebinha já encosta. Olha o Pedri. Bateu pro gol. Explodiu na zaga. O Betis afasta, afasta mal. Segue a martelada do Barça. A gente correndo aqui de fora. E olha só essa bola. Bateu de novo. Voltou. Pedri. A sobra é nossa. Vai, Barcelona. Encosta aí, Perebinha. Domina essa. Vamos pra cima. Pericote. Ajeitou no talento bonito. Bateu pro gol. Explode no goleiro, no zagueiro. E aí é um lance danadinho. Muito bobo, hein. Foi fazer uma falta ali no atacante do Betis. Uma falta frontal. Muito perigosa. Vem pra bater de perna direita. E o que tava ruim. Consegue piorar, mano. Consegue piorar. Betis 1x0. Mais Barça. Perebinha. Devolve e recebe. Já abriu o jogo na boa, na moral. Vamos encostando aqui, ó. O pai passou. É contigo, Pericote. Tá faltando físico, mano. O que a gente emagreceu ali, a gente tá perdendo nas divididas. Vamos ver nessa bola aérea. Vem ali fechadinho demais. Ih, guardou. Perdeu. Cara, o Gavi subiu sozinho, mano. Ele perdeu embaixo do gol. Que chance. Já vamos passando de 80 minutos. Aqui, Perebinha. Boa bola, hein. Iamal dá uma devolução pro De Jong. Meteu um três dedos. Funcionou. Perebinha corre pra grande área. Vem cruzamento. Não é pra mim. Não é pra ninguém. Mas Perebinha dominou. Seguiu. Limpou a geladeada, mas foi desarmado. Até nisso, cara. A gente não tá conseguindo. Bora, Barça. De Jong recupera. Só vamos, time. Vai, Perebinha. Isso, garoto. Botou o João Félix pra correr. Acompanha. Vem bola. Vitor Roque. João. Vai, 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 João. E o pé de feijão. Voltou. Vamos, Perebinha. Encostando. Toma essa bola. Vai, vai, João Félix. Pra tu. Devolve. Time trabalha. O golzinho aqui é pra permanecer. Na liderança. Oh, meu Deus. Tocamos pra lá, pra cá. Pra chegar nisso. Brincadeira, mano. Brincadeira. Vamos perdendo mais uma. Quatro jogos sem vitória. Sem vitória. E o Real Madrid. Vamos secar os caras, mano. É o que nos resta. Venceram o Atlético no Clássico por 1x0. A gente ainda segue na liderança pelo confronto direto. Mas 6x3x63. Bora, mano. Encarar o Vila Real. É mais um jogo de La Liga. E o Perebinha segue emagrecendo. Cara, mano. Daqui a pouco vai voltar pro início da carreira. Olha só como ele tá mais magro. Isso aí é jogo após jogo. A gente não tá aguentando a sequência. Falam do calendário brasileiro, mas aqui o espanhol tá agoniante. É Copa do Rei, é La Liga e também Champions. O Perebinha tem que... A gente já caiu de rendimento, né? Já estamos aí alguns jogos sem marcar. E aparentemente isso aí tá acabando com o Pereba. Enquanto a gente não tiver uma folga. Tô quase forçando um cartão amarelo aí. Um terceiro amarelo. Ou até um vermelho. Pra gente poder descansar, né? O Perebinha segue. É raçudo danado. E ele vem passando. Vai receber essa. Agora, agora. O Perebinha rolou pra trás. Mas perdeu o Ferran Torres. E a sobra. Espalma o goleiro. Até nisso a gente não tá dando sorte. Precisamos só a vitória interessa, hein? Pra gente permanecer na liderança. Tem cruzamento. Tem Perebinha de cabeça. Salva o goleiro do Vila Real. E tá parado aí o lance. Na hora do cruzamento teve uma falta, ó. Olha que o Ferran Torres mandou essa bola pra área. Ele tomou um carrinho. Cara, nem acertou, velho. Mano, até eu fiquei com vergonha. Nem acertou. Mas vamos lá, né? Se deu, tá dado. Lambaria é pescado. Vai mandar essa curtinha, Perebinha. Mandou a meia altura. Sobrou com baça, João Félix. Não. Dispara o João. Joãozinho. Voltou a jogada. Bola pra tu, João. Vai, passou também. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Ajeitou. Vamos lá, moleque. Agora sim a gente pegou na moral essa bola colocada. Ela fez um efeito gigante. Mas passou raspando a trave ali, ó. Goleiro nem foi. Nem dava. Mais jogada. Pedrinho, João Félix. Perebinha. Aí, Perebinha. Boa bola pro Ferran Torres. Parou no goleiro de novo. Só dá a Barcelona. Nossa, melhor partida aí em muitos jogos. Mas esse gol não sai. Acabando o primeiro tempo. Perebinha ganhou essa. Pedri devolve. Vai. Isso. Vamos, time. Pra frente. Pra frente. Boa. Agora. Perebinha. Segura. Vai, moleque. Limpou. Mandou. De cabeça. Bola na rede. Gagipô que não é, né? É o Prado. Gustavo Prado. Eu se esmei que era o Gagipô. Nem tá aqui no time. Mas olha aí, Perecão. Segurou. Freio. Limpou. E mandou na cabeça do atacante. Que encobre o goleiro. Vamos, Barcelona. Perecão. Limpa a jogada, moleque. Opa. Foi carregado. Foi puxado ali. Mas conseguiu abrir ela. João Félix devolveu agora. Não, mano. Esse gol não sai, velho. Esse gol não sai. Chega junto. Vamos lá. Distribui, Perecote. Ferran Torres. Pai tá chegando. Recebeu. Dois. Dois. Dois marcando. Só girar. Tranquilo, Perecão. Vai pra cima. Vai pra cima, meu garoto. Opa. Freiaram ele ali. Perecão. Lá no cantinho. Vai o goleiro, pelo amor de Deus. Não querem deixar a gente fazer gol. Não querem. Vai acabar, mano. Bate pra frente, Barça. Brinca aí, não. Fim de papo. Assistência do Perebinha. Gol do Gustavo Prado. Mas, mano. A gente tentou de tudo. Quanto é jeito. Mas a bola não vai na rede. E se bora, hein. Champions League. Deu uma respirada lá na La Liga. Seguimos à frente. O Barcelona venceu 1x0. Mas o Real também venceu o Celta de Vigo. E seguimos empatados com eles. Mas agora vale vaga na próxima fase da Champions. A competição mais importante de clubes aí da carreira do Pericote. E ele já vem recebendo. Linha de fundo. Puxou o cruzamento. Vale lembrar que o primeiro jogo na Alemanha ficou no 0x0. Agora no Camp Nou. A gente tem que vencer para garantir a vaga. Perebinha vai aqui. Já puxando marcação. Tentando pedir ela na primeira trave. Caramba. Tiraram. Voltou. É com a gente. Pericote. E ajeita. Falta. E eu vou bater com calma. Se eu soubesse que não seria eu. Eu tinha batido naquela hora. Mas vem aí. E a mal. Bateu mal na barreira. Pericão. Vamos carregar moleque. Tem opção. Já deu uma ajeitada ali. Carrega mais um pouquinho. Vamos Perebinha. Limpa. Limpou. Bonito. Na moral. Sai daí. E a mal. Me atrapalhou. Me atrapalhou velho. Essa bola ia lá na gaveta. E a mal cruza. Cruza mal. Cara. Segunda falta que a gente sofre. E cismam de colocar o E a mal para bater. Aí eu falo. Bateu mal de novo E a mal. Tá mal hein. Vai Pericote. Vai Pericote. Vamos. Vamos. Mete essa bola ali. Dá. Grande área para fora. Na mão do goleiro. Não adianta. Tem que bater mais forte. Percebe o camisa 9 do Barça. Bolão para o E a mal. Agora bate para o gol. Limpou. Bonito. Cara. Ia fazer um golaço mano. O E a mal ia fazer um golaço. A gente protegeu. Fez o passe na medida para ele. E olha só a jogada do camisa 10. Mas merecia. Cruzamento. Perebinha. De cabeça. Segunda dele. É para infartar moleque. Bola bate ali. Vai para fora. E eles estão tendo chance. Eles estão tendo chance. Já tem bola rolando aí no segundo tempo. E o Ter Stegen salva. Reage. Reage Barça. Pericão. Carregou. Foi puxado. Mesmo assim ele vem para o baile. Já rolou para o Ia mal. Vai Ia mal. Vai. 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 Passou direto. Por um triz. Ele não toca de cabeça. Perebinha vem buscar o jogo. Consegue escapar da falta. Vai Perebinha. Difícil segurar o homem. Difícil segurar o homem. Vem Perebinha. Capri. Ah. Para Perebinha. Eu vou parar de bater colocado mano. Ali eu tinha que ter parado de correr né. Mas não era bola para parar de correr. Aí eu chutei colocado desse jeito. Foi horroroso. Perebinha de novo. Solta essa bola aí garoto. Vai Barcelona. Tem que ser agora. Tem. Ah não. Desse jeito não vai né. Desse jeito não vai. Aí está a Belinha. Perebinha devolveu. E a mão na cara do gol. Na trave. Mais uma chance do Barcelona. Perebinha deixou o Iamal na cara do goleiro. Mas ele perde. E com isso o tempo vai passando. O Barcelona segue tentando. Sempre com o Perebinha iniciando a jogada. Partiu. Aí. Segura garoto. Protege marcação. Está vindo. Perebinha. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima. Perebinha. Ajeitou para o cruzamento. Travado. Ele busca. Ele ganha. O Iamal manda. Aí. Rede. João Félix. É gol do Barcelona. É do Joãozinho. Ele bota lá na rede. Perebinha brigou. Sobrou para o Iamal. E ele manda na moral para o João Félix. Fazendo o rebote. Esse resultado a gente vai chegando na próxima fase. Mas sabemos que o time está rendendo pouco. Está perdendo muitas chances. E pegar um time mais forte vai dar ruim. Agora é contigo o Perebinha. Tentou o drible. Seguiu. Brigou. Batalhou. Ficou com ela a pericote. Vamos para cima. Ajeita. Vai Perebinha. Vai Perebinha. O toque. Vamos time. Vamos Joãozinho. Perdeu. Minutos finais. Já nos acréscimos. Vamos segurar essa no ataque. E a Mal botou para correr. É contigo o pericote. Vai para o sangue. Vai para cima pericão. Vai garoto. Limpo de novo. É liso. É liso demais. O Perebinha. Chegaram três. Marcando ele. Não tinha ninguém sozinho para eu cruzar. Mas fim de papo. A gente vence. O Barcelona avança. E o Hertha Berlim está eliminado. E vamos ser sinceros. Está mais do que nítido. Que a parte física está prejudicando o Perebinha. A gente está batalhando. Correndo atrás. Mas não fizemos gol. Demos assistência. Participamos de tudo. Quanto era jogo. Mas enfim. Cara. Ele tem que descansar. Não está dando. Não está dando. Só que como você vai descansar? Disputando o título da Espanha. Disputando o título do Campeonato Espanhol. E agora da Champions. E já saiu o sorteio. Vamos pegar o City nas quartas de final. Meu amigo. Próximo episódio. A gente confere a artilharia. E no primeiro link da descrição. Você adquire esse super patch para PES 2021. Tem a opção que vai com o jogo junto. E tem tudo que você imagina. Tem o patch para PES 2013 e 2017. Muitas pessoas curtem para caramba. E tem os três patches no seu PC. Eu indico para todo mundo. Porque realmente é um patch diferente do outro. Criado em cima de um patch diferente. Para dar uma magia incrível. Você jogar PES 2013 é lindo. PES 2017 e esse aí PES 2021. Na moral cara. E tem os option files também para a galera dos consoles. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Vire membro antes. Para ter acesso antecipado agora. Nesse exato momento. Ao próximo vídeo que já está disponível para os membros. Tamo junto rapaziada. Agora sim. Até a próxima. Valeu pelo carinho de sempre.